Tropinha, chegou a hora, solta o som. Vale, 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 vale. Vale, 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 oh, vale, vale, oh Quem tá preparando? Tropa! Everybody's going to the party have a real good fight E aí, tá sentindo a energia? Vale, vale, oh, vale, oh Tupi! Vale, 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 oh Vale, 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 oh, vale, vale, oh Música We don't need no education Música